Presta atenção, atenção servidores da Prefeitura de Cabedelo, a gente tem uma excelente notícia pra você. E claro, se é bom, a gente tem que compartilhar. Sabe aquele momento do mês, que o negócio aperta, né? A gente já tá aqui no final da semana, já indo pro fim do mês, e que a gente não tem nem pra onde recorrer. Deixa eu te contar que agora, sim, agora, você tem um cartão, tem direito, né? Um cartão benefício card bank. E o que é isso, Ingrid? É um cartão que você tem crédito rápido, antecipação salarial, e o melhor, tá? Não tem consulta ao SPC e ao Serasa. Diga aí, se não é uma mão na roda? E é muito simples, tá? Tudo online, por meio do aplicativo da Card Bank. É por isso que os servidores municipais de Cabedelo, eles podem sim comemorar, porque eles têm crédito garantido, rápido e fácil com o cartão Card Bank. Quer saber mais? Você vai apontar agora o seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E aproveita, tá? Você já aproveita e baixa o app também. Você vai, esse QR Code vai te levar lá pro site. Você aproveita e já baixa o aplicativo. Se você preferir, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, então eu tenho 0800 015 001, que também é WhatsApp. Então eu vou repetir pra vocês, 0800 015 001 ou pelo site www.cardbank.com.br barra cabedelo, que você consegue, sim, dinheiro rápido e fácil, sem consulta ao SPC e ao Serasa também, tá? Então não perde tempo, faz agora o teu Card Bank. Perde tempo não, tá? Olha, se você mandou foto pra gente,